Os mortais do carismático dirigente desportivo, Rui Eduardo de Araújo, vão hoje a enterrar no cemitério velho da Camunda, em Benguela. Na sede do Clube do 1º de Maio está a decorrer as Izequias. Álvaro Abel é o repórter que está no local e traz os pormenores. Na sede do Estrela Clube, em 1º de Maio, está a decorrer o velório do Malogrado. O carismático dirigente partiu para a eternidade no último sábado em sua residência. Familiares, adeptos, amigos e agentes desportivos mostram-se consternados pela perda desta figura e valorizam seus feitos no desporto nacional. O Rui Araújo, para nós, desde 1981, ele que nos recebeu no 1º de Maio, para nós foi um pai, foi um vice-presidente que dedicou toda a vida dele, toda a vida dele dedicou no 1º de Maio. Uma das pessoas que para mim era um pai, ele que me recebeu aqui em Benguela no 1º de Maio, ele que fez tudo para mim aqui no 1º de Maio, é pá. Não tenho uma palavra. O Rui Araújo foi uma das pessoas que me incentivou a ir representar o 1º de Maio, portanto eu tenho uma consideração muito grande pelo Rui Araújo, não só nos aspectos esportivos, como na nossa vida particular. O Governador Provincial Benguela Luís Nunes e a Secretaria de Estado do Desporto, Tereza Lundo, antiga atlanta do 1º de Maio, assinaram o livro de condolências e expressaram palavras de conforto à família de Rui Eduardo de Araújo. Só de pesar e de dor, estamos juntos com a família neste momento. Os feitos de Rui Araújo estão por mais de 900? Vão ficar e espero que as pessoas tenham aprendido com ele e façamos o que ele fez. Eu guardo comigo muito ensinamento e acredito que teria mais para aprender, mas o que deixou vou tentar seguir e fazer dos ensinamentos dele o meu guia. Homenagens dos vários extratos da sociedade benglense serão lidas enquanto decorrer o velório. Nos seus feitos esportivos, a sua marca ficou ligada ao 1º de Maio, sendo Vítor Valente o principal responsável da descoberta desta figura que simbolizou o clube proletário por muitos anos. Por volta das 14 horas desta terça-feira, os restos mortais de Rui Eduardo de Araújo serão trasladados para o cemitério da Camunda, para o seu sepultamento, parte a velha raposa e deixa o legado onde ergueu dois troféus do Girabola, uma supertaça, duas taças de Angola e a primeira presença numa final de uma taça africana de futebol.